Brotinhos, atenção! Preparem-se porque neste momento vamos partir! Pois hoje o nosso show vai ser no cemitério! Brotinhos, atenção! Eu quero todo mundo que pera na mama ia, 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 ia Porque o nosso show vai ser no cemitério! Só vai quem tem coragem por lá vai ter triste ia, 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 ia Nesse momento saiu o fogo de lado eu perdi o encanto e fiquei desafiado e o namoriz me falou assim vocês só cantam aqui se trouxerem para mim aquele que mandou todo mundo para o inferno e quando olhamos para o ar do meu som eles saí correndo com a roupa na mão eles saí correndo com a roupa na mão Brotinhos, atenção! Eu quero todo mundo que pera na mama ia, 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 ia Porque o nosso show vai ser no cemitério Só vai quem tem coragem por lá vai ter triste ia, 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 ia Nesse momento saiu o fogo de lado eu perdi o encanto desafiado e o namoriz me falou assim vocês só cantam aqui se trouxerem para mim aquele que mandou todo mundo para o inferno e quando olhamos para o inferno e o som ele saiu correndo com a roupa na mão ele saiu correndo com a roupa na mão com a roupa na mão que ela só cantam aqui com a roupa na mão que pode ter triste que achou que a roupa na mão ia, 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 ia ia, 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 ia. Você só vai para Cristo e você vai para mim Aquele que mandou todo mundo para o eterno 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 Que mandou todo mundo para o eterno